Switch na mesa é uma técnica muito limpa para você mostrar uma carta, colocar na mesa claramente, mas na verdade trocar essa carta por outra. Vamos supor o seguinte, o espectador escolhe uma carta, tanto faz, suponha rei de copas aqui, tá? E aí o rei de copas volta, o rei de copas volta aqui mais ou menos para o meio do baralho, tá? Não importa exatamente onde que esteja, mas algumas cartas aqui no meio, e aí o baralho é misturado, dá alguns cortes, dá mais alguns cortes assim na mesa, assim, certo? E com estalo de dedo, vamos ver se a gente consegue fazer a carta ir para a boca do baralho, vamos ver. Opa, calma aí, na boca aqui do baralho está a dama de paus, né? Dama de paus aqui na boca, a próxima carta é o valete, também não é o rei, nenhuma delas é o rei. Vamos ver se a gente coloca a dama aqui na mesa, e aí é só passar a dama pelo meio do baralho, assim, por incrível que pareça, ela se transforma no rei de copas.